Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a cozinha Itatiai Amanda, uma cozinha muito bacana, uma das coisas que me chamou atenção é a qualidade do material, além disso as cores né, esse destaque aqui no armário de cima preto né, contrastando com branco, vai fazer com que ela sirva na sua cozinha, combinando com qualquer tipo de fogão preto, fogão preto, fogão dinox, enfim, combina com praticamente todos os tipos de fogões disponíveis no mercado tá, ela é super resistente né, tem 711, cabe 711 litros né, então ela tem assim uma capacidade muito boa para quem está querendo aí uma cozinha média né, pequena e média né, não é muito grande, mas ela bem espaçosa tá, você que tem família média com dois filhos no máximo né, pode ter na cozinha Itatiaia um ótimo custo-benefício né, então ela tá em promoção, eu tenho o link com o melhor preço para ela hoje no mercado né, para que você possa fazer aí uma excelente compra né, sem gastar muito e ter aí um móvel de qualidade na sua cozinha né, então são quatro peças né, tem paneleiro, balcão, gabinete, ela completinha né, e você pode aí tá aproveitando o preço dela, que tá abaixo de 600 reais, um produto em aço né, que dura muito mais que um móvel, lógico que depende da sua qualidade de móvel, mas convencionalmente a cozinha de aço dura bem mais né, então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo com o melhor preço dela, para que você possa aí adquirir, e se você já comprou, já adquiriu, deixa aqui a sua opinião no canal, para a gente saber o que que você achou dela, que você tá usando, se você tá gostando, sua experiência com o produto né, se você quer garantir o seu, tem um link aqui na descrição do vídeo, ok, fica aí essa dica, mais uma dica do canal, um forte abraço e até o próximo vídeo.